Hoje eu sinto tanto não ter você E nem o tempo que fez eu te esquecer Pra que chorar se você não vem, não vem? Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, sem razão, sem medo Todo fim de tarde é sempre assim E uma saudade cai na sangue em mim E eu já nem sei mais porque eu te amei Eu te amei Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, sem razão, sem medo